Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está desativando a opção e a função e permissão De localização de dentro do aplicativo FGTS Então se liga no vídeo até o final e bora cuidar dessa configuração para você estar fazendo Bom, o que você vai fazer no seu celular? Vai vir até as configurações, logo após isso aperta em app Dentro de app você aperta em ver todos os aplicativos Logo em seguida procura aqui dentro por esse determinado aplicativo Após isso você vai estar selecionando o mesmo Vai vir até em permissões Dentro de permissões você vai procurar pela função de localização Encontrou a opção de localização Você vai estar selecionando a mesma e vai aparecer permissão para acessar a localização Vai estar em permitido e você vai colocar em não permitir A partir desse momento você já desativou essa função aqui dentro do aplicativo no seu celular Então é uma configuração bem básica de você fazer isso sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E se não for inscrito ainda se inscreve aí Ativa o sininho de notificação e até a próxima pessoal Ativa o sininho de notificação Ativa o sininho de notificação Ativa o sininho de notificação